Olá, inclusão e desenvolvimento para pessoas com síndrome de Down. Esta é a proposta da Associação Pais em Movimento, que existe há 10 anos em Florianópolis. Uma das ações é a ecoterapia, que traz benefícios tanto motores quanto emocionais. Acompanhe o Ponto.org de hoje. Ângelo, qual é o princípio da ecoterapia? O princípio da ecoterapia é o movimento tridimensional que o cavalo nos passa pela pelve. É um movimento 95% similar ao caminhar humano. Então, toda a parte neurofisiológica envolvida no caminhar, equilíbrio, postura, vai estar sendo trabalhado. Então, o corpo da pelve para cima entende que está caminhando. Marina é uma das alunas mais animadas. As aulas de ecoterapia no projeto chamado Eco T21 começaram por iniciativa da mãe dela para estimular o desenvolvimento. O pai sempre gostou de cavalos e uniu a paixão pelos animais com estímulo para Marina. E aos poucos, a oportunidade foi se abrindo para outras famílias que têm filhos com síndrome de Down. A associação começou num grupo de WhatsApp, minha esposa, eu e um grupo de amigos. E daí foi tomando força, foi juntando mais famílias. E daí a gente constituiu uma associação, com CNPJ e tal. E está fluindo bem legal. Tem vários projetos em andamento. E esse link do cavalo, eu sou apaixonado por cavalos. Eu tenho alguns cavalos que eu crio. E daí eu estimulei a Marina desde pequenininha a vir no cavalo. Daí a gente começou aqui com o Ângelo a fazer. E daí fez essa parceria com ele para proporcionar isso para mais crianças. Porque a gente acredita que é uma coisa bem legal. Depois o Ângelo vai explicar a parte técnica do que é a ecoterapia. Mas eu vejo essa autoconfiança que proporciona para a criança do cavalo ser um animal grande, imponente. Que tem muitos adultos que às vezes não têm coragem de subir em cima de um cavalo. E a criança se sente confiante. É um empoderamento que ela tem através do cavalo. Esta rede de trocas de informações e acolhimento foi crescendo. E se somando mais pais e mães que abraçaram a causa da luta em defesa dos direitos de seus filhos. A Marina vai fazer 10 anos agora. E a gente gosta bastante de trazer ela na ecoterapia. Porque a gente vê bastante resultado para a autoconfiança, autoestima. Ela no equilíbrio também ajuda bastante. Então é uma coisa que a gente fica feliz de ela poder participar. Hoje são 180 famílias associadas no grupo Pais em Movimento. Os benefícios da ecoterapia para pessoas com síndrome de Down são comprovados cientificamente, tanto em aspecto motor, cognitivo, social e emocional. As aulas acontecem no Centro Equestre Flamboyant, em Florianópolis. Com uma equipe multidisciplinar que inclui psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. A síndrome de Down tem uma das principais características motoras. É a hipotonia muscular. Que é onde a musculatura fica mais molinha, digamos assim. Um termo mais comum. Tendo isso, as articulações têm mais facilidade de ter lesões e uma hipermobilidade articular. A ecoterapia entra em grandes viés dentro dessas alterações motoras. Que é o equilíbrio. Que também a base do deambular da criança com síndrome de Down é uma base mais larga. Entra no fortalecimento muscular, principalmente de tórax, de abdômen. Eu acho que basicamente e sucintamente seria isso. Então assim a gente consegue ter uma melhor adequação da consciência corporal no espaço da criança, sabe? Ganhos de mobilidade mesmo? Mobilidade articular, dissociação de cintura. Tudo isso a gente consegue em cima do cavalo, sabe? Mas também é uma maior autoconfiança da criança, porque não é só o andar a cavalo, não é só brincar. A gente consegue propor desafios para eles. Então isso eu acredito que faz com que eles fiquem muito mais confiantes, muito mais corajosos. Que tipos de desafios? Ficar andar de joelho no cavalo, andar em pé no cavalo. Então isso eu não tenho coragem, mas as crianças aqui tem. Então isso é bem legal. Eu também não tenho. Andar de costas ali como ele está. Posso andar de lado, andar com um pé só no estrivo. Então é bem bacana. Vocês também utilizam acessórios, brinquedos? Quais os ganhos disso? Quais os benefícios? Sim, sim. Aqui a gente vai muito para a parte lúdica, sabe? Não é um atendimento convencional. Em clínica é algo mais didático, é algo mais brincando. É o tratar brincando que a gente fala, né? Que pega bola, pega bambolê, pega argolas, pega bolinhas. Então é de tudo um pouco, sabe? Algum brinquedo que ele esteja mais familiarizado em casa também pode trazer? Pode trazer. A gente consegue fazer essa via de mão dupla, né? Onde a criança brinca em casa e aqui a gente consegue introduzir em alguma atividade, algum exercício que a gente pode usar como moeda de troca, digamos assim. Tem algum caso que você lembra, assim, mais emblemático, que marcou, assim, a sua carreira, de que muitas vezes o pai ou a mãe chegam mais desacreditados e que você, com a sua persistência, com o seu trabalho, prova que é possível? Sim, é bastante, mexe bastante. Emociona. Mas eu acho que cada paciente é um, é um, são diferentes, né? Então são características em cada um que mexe com a gente e ver a evolução deles diariamente é muito bacana, nem que seja uma rotação de tronco, principalmente na parte da neuro, que é o nosso público-alvo aqui. E a base de equilíbrio de um paciente, digamos, é diferente, porque a base dele é sempre sentado. Então a gente tira da base dele, a gente vai readequando a postura dele, então já vai mudando para ele. Às vezes na cabeça dele pode estar, ele pode estar torto, mas para a gente, olhando, ele está certinho. Então, toda essa adequação, essa consciência corporal que a gente devolve para eles é bem gratificante. Acredito que são essas conquistas que te motivam ainda mais a seguir com o trabalho, né? É, sim. E tem pacientes que mexem com a gente, sabe? Que a gente tem um carinho mais, um afeto mais, que fazem valer a pena. Então, um está aqui, então é esse que mexe comigo. O João. É. O João é, mora no coração já. É o xodó daqui, né? Não só de mim, mas de todo mundo. Olhem aí o João, o xodó da turma, todo animado em cima do cavalo. Além da prática dos exercícios, ele também curte conhecer mais sobre a rotina dos animais e ajudar na alimentação. O pai dele acompanha as aulas e percebe as evoluções. Ele começou faz um ano e meio, aproximadamente, e a ecoterapia, junto com as outras terapias, ajudou ele a fortalecer, principalmente na questão muscular e até mesmo da fala, né? Ele desenvolveu, depois que esteve presente aqui na ecoterapia, no geral mesmo, começou a andar melhor, que ele andava não tão bem e o reforço, principalmente, da musculatura do tronco é algo que fortalece muito ele e que ajudou ele no desenvolvimento geral, né? Não só da musculatura mesmo. Desde que ele nasceu, né? A gente já sabia que ele tinha síndrome de Down quando ainda estava na barriga. Então, a gente logo em seguida começou a procurar o que fazer, né? Naquele momento. Então, a gente procurou a associação junto com a Bartira e a gente foi muito bem recebido. Já entrou no grupo de WhatsApp, que é uma forma mais rápida de todo mundo se comunicar. E ali a gente conseguiu muitas informações e ajudas para o dia a dia da criança, né? Com Down. Não só da criança, mas da pessoa com síndrome de Down, né? Quando teve a segunda gestação, a gente imaginei que vai... Já sabe, porque já tem o primeiro filho. Então, vai ser tudo igual, parecido, mas não. Cada um, cada pessoa e cada criança é diferente um do outro e tem as suas necessidades, né? E o João teve esse a mais, né? Uma criança com síndrome de Down, que é meu filho, é igual, não muda nada, é igual o outro filho. Mas que a gente tem que ter mais nesse momento, principalmente do desenvolvimento, mais atenção para poder fazer com que ele desenvolva mais como as crianças neurotípicas, né? O Ângelo é psicólogo e coordenador técnico da ecoterapia. Qual é a proposta das atividades desenvolvidas aqui? Então, a ecoterapia, ela é um trabalho interdisciplinar, né? O básico é ter na equipe o fisioterapeuta, o psicólogo e o instrutor de equitação. Então, nós desenvolvemos atividades lúdico-pedagógicas a fim de promover benefícios tanto psicológicos como motores, né? E favorecer o desenvolvimento global das pessoas com deficiência ou não. Muitas vezes a criança acaba chegando aqui, é o primeiro contato que está tendo com o animal. Como é que é essa abordagem para iniciar essa interação? Então, nós fazemos um trabalho que se chama aproximação, né? Então, a criança vai conhecer o mundo do cavalo. E para isso, nós temos algumas estratégias, né? Então, a criança vai conhecer os hábitos do cavalo, como é a rotina dele de trabalho. E percebendo também que ele tem vários hábitos igual aos nossos, né? Ele come, ele dorme, faz sua higiene também. Então, aos pouquinhos, a criança vai abaixando a ansiedade e a gente vai criando esse vínculo com o cavalo e com os profissionais. A partir de que idade que as crianças começam a vir aqui? Nós, tem alguns padrões, né? A partir de dois anos, nós iniciamos o trabalho. Então, através de uma indicação médica, de uma avaliação médica, que os praticantes que nós chamamos trazem para nós, nós avaliamos, fazemos toda uma questão de traçar objetivos junto com as famílias e com os outros profissionais. E a partir daí, desenvolver o trabalho da ecoterapia. Você falou da questão das famílias. É super importante essa parceria. Eu reparo que os pais vêm junto, os pais participam. Isso é fundamental, porque nunca é um trabalho unilateral, né? Sim. Então, o trabalho tem algumas características que fogem um pouco do trabalho de consultório, que as crianças estão acostumadas, né? Então, você vê que ela está junto à natureza, né? A gente faz trabalhos também externos, né? Fora aqui do picadeiro. Então, a família, ela acompanha as sessões. Isso que é interessante, né? Então, muitos dos comportamentos que a gente quer trabalhar, muitos dos ganhos que esses praticantes vão conquistando, as famílias acompanham. Então, é um trabalho que a família participa ativamente. Pela sua observação, quais os principais ganhos que acontecem aqui? Então, a ecoterapia, ela tem um caráter complementar, né? Ela não substitui nenhuma outra terapia a qual o praticante necessita, mas ela traz benefícios em vários aspectos, né? Na questão emocional, quando a criança, o praticante, tem os ganhos de confiança, segurança, né? Ele está lidando com um animal de grande porte. Então, favorece toda uma questão desse ganho de autoestima e autoconfiança, né? Na parte motora também, ele vai ter vários ganhos, né? Então, cada dificuldade, se é uma questão mais de coordenação motora, uma questão mais do equilíbrio, da postura. Então, a gente enfoca em alguns objetivos, né? E o trabalho vai trazer esse benefício. Benefício também, Ângelo, de dar uma quebra na rotina, como você falou antes, né? De atendimentos em consultório, por exemplo. Porque é aquela rotina que a gente sabe que é mais estressante, é mais de horário. E aqui é aquele momento, assim, que tem ganhos, mas também com uma coisa muito de lazer, uma experiência mais lúdica mesmo, né? Isso. O consultório, ele é necessário, né? Mas aqui ele vai também estar trabalhando algumas questões, né? Que vão complementar esse trabalho do consultório, mas sempre de uma forma lúdica, sempre junto à natureza, aproveitando esse contato com o cavalo. O que que te motiva a estar aqui, dando essa assistência, fazendo acontecer? Então, eu estou há 20 anos trabalhando nesse mesmo espaço, né? Então, é ver os ganhos que a gente consegue, né? A gente atendeu mais de mil praticantes, em toda a nossa história aqui, e é muito prazeroso ver essas conquistas das famílias e dos praticantes. Hoje conhecemos a Associação Pais em Movimento. A missão é promover ações que busquem conscientizar as famílias e a sociedade acerca do modelo social de deficiência e lutar por políticas públicas neste sentido, visando a inclusão e o pleno desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down. A ecoterapia é uma das ações, um caminho de descobertas, conquistas e afeto. A jornada de quatro patas forma laços que vão além da terapia. São laços de amor, confiança e cumplicidade. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto